Caverna 1 5A Smogou C4 é minha, caverna Onde, onde? É, caverna Uma Alp Medusa, um iPhone 14 Pro Max ou R$ 7.000 do Pix e 10 facas cabulosas no CS Isso é o que você concorre a utilizar o cupom NISO no CSGO.net O melhor e maior site de abertura de caixas do mundo Você ganha 40% de bônus no seu depósito e não precisa preencher formulário algum A cada 1 dólar depositado é uma entrada no sorteio que é feito em live e 100% transparente O site possui abertura de caixas, upgrades, contrato de troca, entre outras funções Aceita pix, cartão, boleto, vale alimentação, ticket do metrô Vem no certo, vem no CSGO.net Link na descrição Vídeo novo que é que se inicia rapaziada e hoje o negócio é o seguinte Mano, tava jogando uma Ranked Pro na Gamers Club Que pra quem não sabe, é aonde se encontram aí, ó, os melhores jogadores entre aspas Porque na realidade que se aplica é outra, entendeu? E como? Caiu um boludo streamer do meu time Que parça, eu, na minha visão, esse cara tava lá trolando Que não é possível o negócio daquele ali não Um level 20 não faz o que ele tava fazendo E como? Nós levando um sabugo, rapaziada E nós puxemos... Vou nem dar um spoiler pra vocês não Mas foi um dos melhores comeback que eu já dei, tá certo? Joguinho de alto nível, acompanha o vídeo aí, ó Vamos jogar o Counter aqui, ó, de qualidade hoje, mano É Ranked Pro, tá ligado? Eu tô de double points do bagulho Deixa eu tirar essa corrente velho aqui do meu braço Salve, Jorge na lua Ah, vou falar pra você aqui, eu tô com a bala hoje Eu tô com a bala hoje, tô com ela, hein? Tô B Corre em tapete lá, né? Aí os caras, eu falei, tô B, ele me joga, mas corre em tapete Você é um brincante, mano Mais dois, mais dois areia Eu tirei o silenciador, louco Tá apavorado Tá no desespero Meu Deus, esse... O cara é louco O que você tá fazendo, mano? Tem multado a manita também Tem multado Cara, ele multou já, mano Esse boludo aqui, mano Dozedou, cara Esse boludo vai entregar a paçoca aí, mano Já vi que ele é horrível jogando O Counter Meio, dois, três meio, três meio Limpou, limpou Limpou, pá Limpou o bomb Limpou o bomb Ele ai Peguei um tapete Tchau meio Os inimigos Não, doiz você cita abrir pra fazer essa mole, mano É o FKS, qual é o seu FKS? Eu não fui chamado FKS Esse cara vai ficar me caguetando hein cara Você vai ficar esplanando o bagulho Caramba, que engraçado Dormiu o coboso mano, amanheceu com o cuchinho de gozo que você tá se abrindo Ele continua rindo Ah, tem biblioteca aqui já galera Uma vez marcando Mais um base, base T1 Não deu tempo pra plantar não Ganhamos? Meu Deus, olha esses caras Esquisitos pra caralho Dropa um ai o... O skill, isso Olha o ladrão roubou Nossa cara, esse cara é um filho da puta pra me matar agora Ele que se foda na cabeça sozinho Vai tomar no cu dele Morri mesmo Não quero mais, não quero mais, desisto Esse vagal cara, tem brincadeira comigo esse cara aí Mas esse cara tá metiltando esse vagabundo aí cara B1 amigado, muito amigado B 2, 3 B Se você tá trolando assim, rouba o Mi-4 pra se matar pra um P90 ainda B mano Guardou né Ah, mas daí Tinha que dar uma cruzada que ele tinha o Xuxa pra ele ali Perdi mano, piquei errado esse time do capeta Esteja avisado que dia 19, dois homens com vagos graus irão cagar na maçaneta da S10 Se você pegar cagando na maçaneta cara Você vai amanhecer com a banca cheia de formiga Fiquei aviso já Perdimos mano, infelizmente não perdimos E vai ser de spanko ainda Marcando, tá Lá da bicicletinha, sentar na bicicletinha cara E esse é o combo ai ó Num compra junto com o time O cara tá com 6.200 mano, ele tá jogando de USP seca sem coleta 9 mil, ele não vai comprar de novo ó Ele tá trolando cara Ele veio pra trolar o game dos outros Caralho, eu só retake nessa porra Mais um tapete Ah, eu tinha pegado a cara só ter saído mano Ele tá em live? Esse tongo aqui tá em live? Oh, 5x3 vamos valorizar ai amigo Ele tá em live mesmo ó Mutou todo mundo do nosso time Fica na B ai ó Só o roxo não foi desmutado só Esse boludo é um inútil cara Ele mutou todo mundo Deixou só o cara desmutado cara Boca aberta Não é esse cara Não dá pra jogar com ele não Já joguei uma partida antes Que vontade de matar ele cara Ó, CT a 2 tem jogo parça Esse demônio hein Esse é 4B, esse é 4B Eu sou muito ruim cara Parar a mira ali Ajuda teu amigo Burro Ó o vagal brilhando Arrasa vagal Mais um passando Lindo a cartinha Pega ai Pega ai Amei Deus é pai e não é padrasta Eu tenho só 4 anos Todo dia brinca Com essa música Com certeza Eu sou o cara Aí ele Esse boca aberta ai ó Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo Desse ruim mano Que belo tiro hein amigo Ah eu escutei ele comendo Pô meu meio Eu escutei ele comendo Cara Cara esse azul é muito ruim cara Mano ele é horrível mano Não sei porque eu piquei um demônio burro desse cara Entrou lá Ah xuxa cara Que save eu acho Tô mano sem nem da onde cara Ai que pecado É pior Build dobrado Foda C4 é minha caverna Onde onde? É caverna Não não o cara morreu aqui Rato 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 tipo boa Pegar o P.O.P. Banana ai 9x6 tem jogo hein 9x6 eu fiz topar coisa nada Mais um mais um boa Level 20 tem que tá parecendo prata Mano esse boludo aqui Parece um prata Esse boludo aqui É igualzinho prata Não tem que tirar Não importa um prata ó Fica beu Sou boca De burro Banana bananas Vendo banana lá já O skill Ele molotovou mas não entrou Agora tá lá Piscina 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 Passou piscina Volto volto Estou liando bananas É muito buce cara É claro que também bananas Ele sabe Ele tá vendo a tela Nice Rapaz e ass Se não é dependente desse boludo Nós estamos fodidos cara Ele entregou o bomb pros carros e morreu Passa uma pra nós devagar Você que é bicho Porra Rush B sem parar Bora Ai meu deus do céu É o azul away já Reportar esse maluco urgente fi Passou pro bomb aí Passou pro bomb aí Passou pro bomb aí Passou pro bomb aí Tripla Tripla Tem todo mundo B já mano Tripla tripla Tem 5 cara B cara Tô falando cara Que esse retardado Esse azul Abriu sua live Vem sem delay Botou link no perfil dele Pros cara telar ele Esse cara tá 5B já mano Ah meu deus do céu Esse bagulho que é O lugar pra passar raiva É o cantinho do ódio Não Era esse Um bomb e um xuxa Bombe area 2 Olha esse boludo jogando Meu deus Olha esse retardado jogando Meu deus do céu Morreu Morreu 3 2 Esse manito é louco Ele não limpa a bomb Ele é louco Mas não deu certo Toma 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 Deu pé É um grand round da esquina O problema é que nem precisava do pista Pra dar jokes Não vai funcionar o resto Dá uma caba boludo Alguém precisa de drop? Não Toma Aí sim agora eu vou conhecer esse blu ali Vamos KCT Ok sim Buraco? Tá no quebrado? Receba seu doce, bora time Mais quatro nós empata Boa Caio, vai entrar, vai entrar Vai meu Vai azul, vai a bomba filha Toma, toma, me amassou, me amassou Boa O doce não, aqui dependendo do nível aqui, mano As balas começam a entrar, aí leva esse jogo aqui, mano O HSQ é um milagre 30 segundos, 30 segundos, 30 segundos Vamos abrir essa porra aqui, cara Boa, caralho Boa, caralho Tá nipi Toma Boa Aí ó, tá dando, hein Tá dando agora, eu te vi pra você jogar, pai Aí é minha aí, ctcb, ctcb, ctcb Toma, me amassou, nipi, xuxa, xuxa Caralho, B, é o último do C4, você não tá na C4, eu acho Não tá aqui, espontou, cara Boa Doze a onze, mano Calma, calma A virada vem, não Calma, calma, calma Não vamos se precipitar também, meu amigo Tá desbocado? Mano, ele não sabe fazer uma bomba, cara Ele não sabe pular, ele não sabe bangar Parece eu, cara, jogando com a strike Não é que ele pesar na mente do boludo, não, mano Mas esse cara não devia estar aqui, não Toma, onde? 3x3, fiquei na cabecinha Um xuxa Xuxa, outro xuxa Linda, armamenti, cara Doze a doze, cara, calma, 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 desempregado O bagulho vai pegar preço pra esses caras, hein Smokei o nepe Caralho, filho O jogo virou cachorro Receba seu doce, caralho Vai guardar essas duas, hein Em cima, é uma construção ou em cima do bombe? Ai, o construção me pegou, cara Por que ele não veio comigo, mano? Que que adianta? Ele é bangar, smoke Esse filho é do maquenga Cara, não tá ganhando esse jogo, para na mira, mano O bagulho é isso aí Eu abri junto e azul Tem flecha, tem flecha Dropa essa, dropa essa bomba Go, 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 go Boa Dropa pau, dropa pau pra mim, eu tô com 10 Vou gravar na costa Ah, de água, pai O jogo tá sendo ganho na A, mano Viramos 14x12, caralho Retiro tudo que eu disse, mano Eu amo esse boludo aí, ó O rapaz é que tomou ban dele, ó Perdoa ele também Ele é uma lenda do Counter Strike Nacional, mano Beita Mas ele tenta, tá ligado? Ele é feliz Que joguinho, cara Que joguinho bom que tá esse aqui, cara Cadê o Doutor MD? Acho que tem um avançado aqui Peguei um capanário Espera um pouco Olha que vantagem Ah, cara Me batou lá do... Aberto aí Não dá pra brigar com esse Doutor MD aí Não sabia não, mano O jogo é na A, rapaziada Nós ganhamos tudo na A Vamos precisar mesmo É, acho que é melhor ir lá, velho Eu precisava desse coquinho dele E eu vi o xe da puta ainda, cara Caiu, caixão, caixão, em CT Caiu, caixão, caixão, em CT Ai, esse boludo dorme demais no ponto Tô falando isso aí, cara 2x2, caralho Os dois bases, os dois bases Ganhamos o round, cara 15x12, porra Receba seu doce Mais uma flecha Nossa, jogou muito, rapaziada Caralho, eu não acredito Eu não lembro desse jogo Linda, equipe Não tô botando fec, né Não ganha isso aqui Lazarentes azul, hein, cara Caralho, GG, UAP Aqui é GG, porra Aqui é GG Os caras estão em choque lá, ó Dá ponto C aí, seus horríveis Dá ponto C aí, seus CT Filho da puta Peraí, C4, roxo Tá de brincadeira, roxo Seus Rui Valeu, rapaziada Seus bosta Dá 6, seus filha da puta Eu não vou perder Linguiça de feijão queimado Você falou Boludo do capeta Vai, doutor MD Dá 6, seu filho da puta Acredita, seus ca... Ai, que delícia, cara Eu não perdi meus pontinhos Agora eu vou frisar Eu vou frisar Boludo Eu te amo Mentira, mano Você não é do capeta, não Você é parceiro, irmão Você é uma lenda Mas no começo Você era do capeta Você vem mutando a gente Você vem desmerecendo Tá ligado, mano Você vem tirando das caras E achando que como O bagulho tá o mel Que joguinho top, hein, mano Buscamos na raça E aí Baby, you felt like a dream One, two, you switched up on me Tell me how you even sleep Knowing I've gone little, baby